Música Vamos continuar a nossa agradável prosa com Mário e Norma. O Norma ainda continuando. Eu estou ausente, como você sabe, vocês sabem, do Rotary Leste já há uns dois anos. Apareço lá de vez em quando, igual beija-flor. Quando a saudade torna-se insuportável, eu me retorno. Atualmente, o Rotary Leste conta com quantas companheiras frequentes no seu quadro, atualmente? Lembrando que é um prazer recebê-lo lá e que você precisa ir mais vezes. Muito obrigado. Não é um esforço do Rotary Leste ter mais companheiras mulheres. As coisas acontecem, parece que as mulheres são mais dadas ao Rotary Leste. É, eu vou cair o verso. E hoje nós temos 20 companheiras e 13 homens. 13? 13 homens. Predominância feminina. Feminina. Beleza, muito bem. Aplaudi isso. Aplaudi. 20. 20 companheiras femininas. Não é apelando, mas confiando na sua privilegiada memória. Eu te pergunto, você se lembra dessas 20 que estão frequentes? Quais as que passaram pela presidência? Citar nomes é um pouco difícil, eu posso esquecer de alguém. Mas as mais recentes, pelo menos, eu vou lembrar. Eu me lembro da Heloína. Helô. Helô, uma característica muito discreta. Me lembro perfeitamente da Nancy. Nancy. Um bom trabalho, preocupada com a cultura. Me lembro ainda de Nelly, também sempre voltada para o cultural. Me lembro ainda de Otília. Otília. Otília fez um trabalho muito bom. A carioca que se tornou sertaneja em tão pouco tempo. Que beleza. Denise. Foi uma administração muito voltada para a alegria. Aliás, a alegria é uma característica do Rua Trileste. As nossas festas... A Felita. A Felita. A Felita, já não é do meu tempo, né? A Felita foi presidente antes que eu entrasse no Rua Trileste. A Felita foi das primeiras presidentes do Rua Trileste e fez história no Rua Trileste. Porque ela nunca afastou, só afastou um pouco no período que ela esteve fazendo faculdade, mas sempre esteve conosco nos nossos eventos maiores. Ela sempre esteve conosco. E uma característica especial do Rua Trileste é a alegria. É a alegria, o companheirismo. E a gente sempre buscou isso. É um dos nossos objetivos. E é o objetivo do Rua Trileste também. Um outro detalhe interessante que eu acho no Leste, e eu vivenciei de perto, toquei, eu senti na pele essa sensação de família existente entre as quatro paredes de outra. Os eventos como dia das mães, dia dos pais, o dia da mulher, aquela confraternização, e a gente vive isso intensamente. Haja visto que no início do programa você fez referência ao meu marido, e isso quer dizer que no Rua Trileste se mantém um conhecimento e uma intimidade com a família. Eu aproveito essa deixa que você me deu e digo com muita alegria, eu conheci Barrato lá no Leste, no Ambiente do Leste. Foi apresentado a ele, o seu esposo da Norma, coisa e tal. E logo em seguida nós fomos para uma rodada de truco, jogando truco. De carteado. Carteado jogando um truco. E falando sobre boca e uvas, somontes claros e tal, essa coisa toda. Mas se não fosse essa velve da família que caracteriza o Rua Trileste, e acredito que os demais clubes. Os demais clubes, eu acho. A gente teria, vinha perdendo esse momento tão feliz, tão gostoso, que é viver em família. Porque nem sempre nós encontramos em nossas famílias de origem, aquele calor humano que encontramos em famílias rotas. O aconchego, o aconchego. Isso é o regime tribal que vem de outras épocas e outras encarnações. Bom, deixe-se de lado. Então o Rota, ele se prima por esse momento. Interessante que eu pude observar que isso também acontece no Elos Clube. E eu tenho a satisfação hoje de militar com eles lá no Elos Clube. Então a gente sente que isso acontece lá. Ô Mário, ainda não chegou o momento de eu fazer uma... Umas indagações a você que eu estou deixando para o final, que você é o presidente atual do Rota de Leste. Uma pergunta até um tanto quanto medíocre. Mas sou eu que estou perguntando e você não vai aborrecer. Você concorda com gênero, número e grau? Aliás, concorda com não, concorda em gênero, número e grau todas estas ponderações e essas alusões que a Norma fez quando eu fiz as perguntas a ela. Certo? Perfeitamente. A Norma é uma professora do Rota. Gostei aí, Mário. Mas a gente tem observado que o tempo aqui nos nossos blocos, eles voam assim que nem colibri quando vai em busca do néctar das flores. É rápido demais. Nós faremos mais uma pausa para atender os nossos comerciais. Faltaremos em seguida. Faltaremos em seguida.